Essa é a dança da minhoca do Fruto Proibido Olha, foi lá em Nova Iorque e tudo aconteceu Essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana que ninguém nunca viu Vai fruto proibido, sou mais danco do graça Olha, foi lá em Nova Iorque e tudo aconteceu Essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana que ninguém nunca viu Vai fruto proibido, sou chapado do Brasil Metralha! Quero ver todo mundo com as duas mãos pra cima Batendo na palma e na mão Olha, foi lá em Nova Iorque e tudo aconteceu Olha que é muita loucura, é muita sedução Se a dança da minhoca balança o coração Mexe a cintura, balança o composão É só virar pra cima e colocar a mão Olha, foi lá em Nova Iorque e tudo aconteceu Metralha, Fabiano! É a dança, é a dança, é a dança da minhoca Cadê o gristinho da minhoca do fundo proibido aí? Olha foi lá em Apucarana que tudo aconteceu Essa dança é muito louca, essa dança é muito doida Pegada americana que ninguém nunca viu Faz fruto proibido, são chapados do Brasil Olha foi lá em Maracanã que tudo aconteceu Essa dança é muito louca, essa dança é muito doida Pegada americana que ninguém nunca viu Faz fruto proibido, são chapados e mais loucos Metralha! É a dança, é a dança, é a dança da minhoca Essa dança é a dança, é a dança da minhoca Essa dança é a dança, é a dança da minhoca Essa dança é a dança, é a dança da minhoca Essa dança é a dança, essa dança que eu mais gosto Vou te tocar duas vezes, essa Quero ver todo mundo com a mão pro lado Batendo na palma Batendo na palma